muito bem, já entramos ao vivo, então tá bom, boa noite a todos vocês, internautas do jornal Quick News, muito obrigado a todos vocês, estamos aqui hoje pra, passamos aqui evidentemente pra desejar a todos vocês uma Páscoa maravilhosa, hoje foi sexta-feira, uma sexta-feira santa desde Araújo, olha aí, muito obrigado, viu? Obrigado a todos vocês aí, quem quiser, pode entrar, pode participar, vamos bater papo, Ana Paula, tô recebendo, viu? Depois eu vou ver no mensagem, porque agora tô falando com o pessoal, mas eu vou verificar a foto e nós vamos divulgar sim. O que eu quero dizer é o seguinte, primeiramente, meu muito obrigado, eu sou o Claudemir Quick News, Rafael Novaes, abraço meu querido, sou o Claudemir Quick News, pra quem não conhece, e pra os que conhecem, muito obrigado aí pela confiança, carinho e credibilidade, como a Deise, como Rafael Novaes, e com muitos que também passam, estão me vendo agora, mas é por um motivo ou outro, não quer aqui se manifestar, legal. Olha, espero que a sexta-feira santa tenha sido pra vocês uma sexta-feira maravilhosa, viu? E eu espero também, desejo que a Páscoa seja aí uma Páscoa repleta de alegria, muita união na família, muito diálogo, né? Com os familiares, isso é muito importante, tá bom? Olha, eu passei, eu quero me direcionar a todos vocês, agora, com exclusividade, pra Vinhedo e pra Valinhos, não que você não precisa sair, pode ouvir também que é bom, tá bom? O que eu vou dizer. Valinhos e Vinhedo, tô dizendo, em relação pessoal, a febre amarela, por quê? Valinhos teve óbitos já, tem vários casos suspeitos e Vinhedo, por infelicidade, lamentavelmente também, teve um óbito. O que aconteceu? Cidadão de Vinhedo, ele saiu do município e foi até o Alpinas, em Valinhos, segundo informações, foi lá que ele contraiu o vírus da febre amarela. Então, é o seguinte, independente de sair, ó, L. Araújo, muito obrigado, viu? José Carlos Silva também, muito obrigado, fica aí conosco. Independente do cidadão ter saído de Vinhedo e ter ido pra Valinhos, ele contraiu o vírus. Será que foi lá? Não foi isso? Daí depois, só o laudo é que vai realmente constatar. Mas, é, o mais importante de tudo, você munícipe de Vinhedo, você munícipe de Valinhos, que ainda não se vacinou, tá esperando o quê? Tá esperando o quê? Não espere mais, vá se vacinar o mais rápido possível, tá? Isso é muito importante pra você prevenir o vírus da febre amarela. Outra coisa, outra coisa, José Morgado, boa noite, muito obrigado, viu? Outra coisa, pessoal, aproveite, depois que você se vacinar, olha, passe um repelente também, tá bom? Mais uma coisa, dizem que muita gente tem reação à vacina, que não funciona, olha, procura checar direitinho, o que não pode é você ficar sem vacina, sem repelente e, infelizmente, contrair o vírus, não pode, Jonas Filho, um abraço, muito obrigado também por estar aqui conosco, certo, pessoal? Tome a vacina primeiro, segundo, compre o repelente, passe, porque é muito importante, leve as crianças, o vovô, a vovó, você tem que ter um carinho, um cuidado maior com os idosos, tá bom? Verdade, leve a vovó, bisavó, enfim, leve pra se vacinar, passe repelente neles, é muito importante, porque o repelente, ele serve apenas pra espantar o inseto, e a vacina não, a vacina faz o efeito. Careca Paiva, muito obrigado, aí tá me parabenizando, aqui nós informamos sim, o que nós, né, na nossa, na nossa, nosso meio de comunicação, nós tentamos ajudar da melhor maneira possível, todos os cidadãos e cidadãs, o Jornal Quick News está à disposição de vocês, para qualquer coisa, viu? É, muito obrigado aí, fico contente, viu, José Carlos Silva, obrigado, quem entrou também, o João Lopes, meu, muito obrigado, gente, também faça o seguinte, ó, vai lá no seu vizinho da frente, da direita, da esquerda, fala, ô, meu, cê se vacinou já, febre amarela, é complicado, se vacinou, vá se vacinou, avisa, olha, vamos juntos fazer uma campanha, não vamos deixar só na responsabilidade das autoridades, Valinhos, Valinhos tem feito sim, um bom trabalho, tá correndo atrás, pra evitar, porque não é interesse da, das autoridades, que o vírus da febre amarela, ou qualquer vírus, se prolifere, não é, e Valinhos tem feito um bom trabalho sim, eu tenho acompanhado, aqui eu não sou puxa-saco de prefeito, de nenhuma cidade, não tem um partido político, eu apenas acompanho o fato, e eles têm feito um bom trabalho sim, quem aqui, o Will Adrian, meu, muito obrigado, viu, boa noite, muito obrigado, a gente agradece aí, viu, Will, o Will Adrian, tá dizendo que é nosso fã, meu, muito obrigado, nós também, aqui do Jornal Quick News, somos fãs, somos fãs de vocês, então a gente empenha em fazer um trabalho legal, pra vocês, principalmente pra você que acompanha o jornal, que nos dão a confiança e a credibilidade, tá bom, o jornal não é meu, o jornal não é do grupo Quick News, o jornal não é dos colaboradores que trabalham na notícia, o importante dizer e frisar que o jornal Quick News é feito pra você, pra você leitor, pra você internauta, porque você tem que saber a notícia, a notícia atualizada, e a notícia correta, aqui a gente não fala notícia mentirosa, eu quero aproveitando aqui a página do Facebook, dizer o seguinte, eu não poderia encerrar esse vídeo e passar batido, eu vou falar da guarda municipal de Valinhos, o que aconteceu? A imprensa, a imprensa, eu recebi um e-mail, o jornal Quick News, eu não estava na mesa no momento, inclusive no momento em que eu recebi o e-mail, eu estava gravando um programa de TV, mas as pessoas que, os colaboradores do jornal Quick News, ou Hermínia Morgado, boa noite, os colaboradores do jornal Quick News, tem ordens expressas, chegou de fonte confiável, publica, cola, copia e cola, fizeram o que eles são mandado fazer, tá bom? O que eles são mandado fazer. Aí eu recebi uma ligação de um guarda municipal, depois de um tempo, eu estava inclusive no intervalo da gravação, ele, pô, pelo amor de Deus, Quick News, retira aquilo, tem nomes pessoais e tal, veja bem, a prefeitura de Valinhos, a prefeitura de Valinhos, a imprensa da prefeitura de Valinhos, deveria ter tomado cuidado e não publicar uma nota daquela forma. Eu lamento o episódio, tá? Lamento mesmo, eu tenho feito e falado e mostrado, a guarda municipal de Valinhos, vamos falar de Valinhos, depois eu falo de vinheta, Valinhos especificamente, a guarda tem feito um belo trabalho ostensivo na rua, tem feito um belo trabalho sim, eu não sou puxa saco de guarda, não sou puxa saco de polícia, não é isso que eu estou dizendo, eu estou dizendo a realidade dos fatos, a guarda municipal de Valinhos tem feito um belo trabalho sim, agora, se a prefeitura tem problema com o comando da guarda, etc e tal, isso é um problema da prefeitura com a guarda municipal, a sociedade não pode ficar no meio dessa guerra entre eles, não, de maneira alguma, e esse e-mail chegou para o jornal Quick News e também chegou para outras mídias, tanto é que o jornal Quick News foi o primeiro, um dos primeiros a publicar anota, eu não vou falar aqui o conteúdo porque a sociedade já sabe, depois eu falei para o guarda, eu falei, meu amigo, você me perdoa, eu não tive acesso ao conteúdo, mas eu vou excluir se você está dizendo isso, liguei, mandei excluir na hora, imediatamente excluíram o e-mail, só que já tinha pulverizado, já tinha pulverizado, eu recebi vários whatsapps e tem pessoas maldosas, viu pessoal, tem pessoas na sociedade que gosta da desgraça dos outros, por isso é que eu lamento essas pessoas hipócritas, essas pessoas sem caráter nenhum, pela maldade, não é para divulgar a notícia, foi para divulgar os nomes de alguns guardas municipais que estavam lá, que foram reprovados, etc e tal, certo, aí me veem os idiotas, pegam vídeos da internet, monta, poxa vida, isso aí, lamentavelmente, eu tenho dó, eu tenho pena, não, tenho pena do comando, tenho dó porque eles sofreram aí, umas coisas que não haveria necessidade de sofrer, mas eu tenho pena, mais ainda, dessas pessoas que não tem alma, dessas pessoas que não tem coração, que montam uma mentira, coloca nas redes sociais, isso infelizmente, isso infelizmente existe, existe os fakes, news, existe pessoas que não querem nem saber, eu acho que é o bel prazer da alegria de ver o outro se ferrar, eles fazem isso, eu tenho parentes, pô, eu tenho parentes, não é sangue do meu sangue porque, de fato, eu vou ser sincero, não considero como parente, mas tá aí, né, falando mal de mim, eu tô cagando e andando pra esses porras aí, eles não pagam minha conta, entendeu, parente, eu vou falar parente que é parente, a maioria só enche o saco, na minha opinião e na minha família, desculpa, certo, parentes pra mim é a minha esposa, a Carla, investigadora e os meus três filhos, Vinícius, Sara e João Paulo, e o meu pai e a minha mãe, que eu amo de verdade, esses sim são os meus parentes, agora o restante pra mim é lixo, pra mim não é parente, sabe, eu tenho conhecimento de causa, não tô aqui metendo boca em parente não, pra mim é isso aí, agora parente que é parente, vem aqui e paga as minhas contas, quero ver se vocês tem culhão pra fazer isso, fala mal de mim, fala, né, fala mal de mim, fala, uma coisa aqui no jornal, quando cai uns pede, não sei o que, aí todo mundo fica comentando, aí vem rindo, falando mal, ó, tô cagando e andando pra vocês, tá, porque quem paga as minhas contas aqui sou eu, não são vocês, então pra se preocupar comigo, vem aqui, pega o carnê e vai pagando minhas contas, bom pessoal, eu quero dizer o seguinte, voltando à guarda municipal, é, a, eu quero falar, sim, vou falar o seguinte, hein, tem a vice-prefeita do município, que ela está responsável pela guarda municipal, ela foi infeliz, ela foi infeliz, numa entrevista aí pra uma rede de TV, eu acho que ela é mal preparada, chegar na frente de um microfone e abrir a boca, sem ter conhecimento de causa, ô, desculpa, viu, desculpa, não é dessa forma que se funciona a coisa não, principalmente na mídia hoje, que é o seguinte, isso aqui pulveriza de uma forma instantânea, lamento o episódio que aconteceu em Valinhos, na guarda municipal, infelizmente, tá bom, infelizmente, eu quero aqui, eu não vou aqui, ah, dizer quem, é, é, divulgou, quem não divulgou, o jornal Quick News divulgou sim, chegou o e-mail, chegou o e-mail da imprensa da prefeitura de Valinhos, e assim que chegou, eles publicaram com a minha autorização, porém, assim que eu fiquei sabendo, eu não estava no momento na mesa, e eu estava gravando como eu disse, eu retirei na hora, até porque um guarda municipal me ligou, tá, então eu sei que no comando, tem uns guardas lá que não gostam de mim, eu não sei qual o motivo, tá, qual o motivo, certo, porque aqui a gente mostra a verdade, aqui é, não é porque é guarda, aqui a gente mostra, o cara fez bom, a gente mostra, fez ruim, a gente mostra, mas eu nunca mostrei uma coisa negativa, que eu me lembre da guarda municipal de Valinhos, não, pelo contrário, aqui eu mostro os conteúdos, porque eles vão pra rua, eles tem um trabalho ostensivo, é, legal, bacana, então, eu não quero, também eu vou falar, hein, se tem guarda que gosta de mim, que não gosta, é o seguinte, tá preocupado comigo, vem aqui, pega o carneiro e vai pagar a minha conta, certo, fora isso não vem com conversinha, já teve guarda lá, que num tal do pé não sei o que, falou mal de mim, etc, e tal, meu amigo, e aí, eu tô aqui, e você tá aí, adiantou, então gente, pra caluniar uma pessoa é fácil, eu vou falar uma coisa, escrever, chegar numa rede social, escrever é fácil, é fácil, fácil, ah, certo, só que é o seguinte, pense direitinho, prepare o bolso, porque se você fizer alguma coisa pra prejudicar uma pessoa, ó, minha amiga Patrícia Silva, você, por favor, tenha respeito e educação, palavra de baixo calão, aqui não, tá bom, eu peço que você até saia do jornal, não acompanhe, tá bom, aqui nós estamos conversando com os internautas, aqui, todos, com conhecimento, educação e cultura, se você não tem educação com palavras dessa forma aí, ó, palavra chula e de baixo calão, cai fora, tá bom, eu te convido a cair fora, tá, vai pra outros, pra outras páginas, pedra não sei o que, etc e tal, aqui não, tá bom, eu te convido a sair fora e você respeite, porque é o seguinte, amanhã se acontecer com você alguma coisa, você vai pegar o telefone e a primeira pessoa a ligar, você vai ligar sabe pra quem? Pro 153, pra guarda municipal, então respeite, tenha educação e dê exemplo às pessoas, tá bom? Faça isso, e se você, eu tô te convidando, faz questão, cai fora, cai fora da minha rede social, você não serve pro nível das pessoas que estão aqui, bom, voltando, gente, é o que eu digo, guarda municipal de Valinhos, eu lamento o episódio, vocês não mereciam isso, não mereciam mesmo, e é o seguinte, vá pra frente, porque a justiça, ela é feita, apesar que tem injustiça, tem muita injustiça da justiça aí, tem, tem muita injustiça da justiça, a própria justiça faz injustiça, por quê? Por quê? De repente, não chega no meristíssimo, no magistrado, a verdade, porque o advogado não fala a verdade pro meretíssimo, então o meretíssimo julga pelo que chega, e de repente, de repente, o magistrado julga pelo que chegou a ele, e o que chegou a ele não é a verdade dos FAC, não é, Jaqueline Diniz, boa noite, querido, muito obrigado, querida, pela atenção, muito obrigado a todos vocês, nós estamos aí com mais de cinquenta pessoas, isso é muito importante pra mim, guarda municipal de Valinhos, comando da guarda a todos vocês, eu respeito vocês, quero mandar um beijo pra Baiane Vedovato, quero mandar um beijo também pra Rose, o Aureliano, um abraço para o Freitas, para o Bruno, pra o Flávio, pra todo mundo, o Santos, ele é a guarda municipal licenciado, mas vai um abraço a ele também, então veja bem, gente, eu publiquei sim, excluí, porque eu não tive acesso, e eu acho que as imprensas foram maldosa com vocês em divulgar todo o conteúdo, principalmente com o nome pessoal de vocês, viu? agora, vocês tem que, não adianta vocês brigarem com o jornal que divulgou, porque o jornal, a mídia tá aí, a mídia quer divulgar, e tem que divulgar as notícias, agora, vocês tem que se preocupar de onde saiu a notícia, é, quem que enviou para a imprensa da prefeitura, e por que a prefeitura enviou um e-mail pessoal desse jeito? lá tem diretor, que ganha uma grana boa, que não é baixo, vocês sabem disso, quem duvida dos valores, é só entrar na lei de transparência, será que esse diretor ganha só para ficar lá? aí que tá, aí é que tá, cheque as informações, e o chefe do gabinete? tá fazendo o que na prefeitura? tem que checar o diretor da imprensa, lá da prefeitura de Valinhos, o porquê, o porquê que esse e-mail, daquela forma, saiu e foi divulgado, ou vocês não leem os e-mails que chegam? meu jornal não tem obrigatoriedade de ler o conteúdo, eu leio se eu quero, agora publicar a gente publica o que manda, porque é a imprensa verdadeira, agora, pô, vocês brincaram, hein, imprensa da prefeitura de Valinhos, vocês brincaram, tem vários jornalistas ali, ali tem um, ó, tá assim, uns já foram cortados, né, vamos ver se essa lei, essa nova estrutura, aí, é, vamos ver como é que fica, porque, é, enfim, né, tem diretor ali que, ó, diretor que era louco, ó, na outra administração, que agora levou um pé na bunda, mas será que vai voltar? vamos aguardar, né, vamos aguardar, Edivânio Silva, boa noite, muito obrigado, o Austin Luiz Sudário Lima Sudário, certo é certo, parabéns, meu, muito obrigado, viu? gente, é o seguinte, eu tô falando isso, não tô puxando o saco de ninguém, é como eu falo, eu falo a verdade aqui, a verdade aqui, o que fizeram com a Guarda Municipal de Valinhos foi um erro, um erro tremendo, e é o seguinte, ô Santos, tenha saco roxo, tenha culhão, tenha culhão, leve à frente, vá até um promotor público e faça o promotor, avise a ele, provoque a promotoria, porque a promotoria tem que tomar providência, sim, Neia Souza, boa noite, Neia, muito obrigado, viu, Santos, não deixa parado, não, se você é um bom representante, não sei se é bom, trabalhei com você, lá você não foi um bom patrão, não foi, você sabe disso, é, se a gente tiver que debater isso, nós vamos debater, você foi um mau patrão, você, ah, você com aquele japonês, FDP, me ferraram, você sabe disso, aqui, ah, meu amigo, você sabe disso, tem muitas outras coisas que você sabe, que eu sei, que eu não falei ainda, que a Carol sabe, não falou ainda, mas é o seguinte, se você, não vamos discutir esse mérito agora, esse mérito aí, não vamos discutir, vamos falar aqui da Guarda Municipal de Valinhos, defenda esses, eh, guardas municipais, se você tem culhão, vá atrás e defenda, não como presidente do sindicato, aí, né, mas sim, como você, Santos, Valdeni Santos, tá bom, Valdeni, defenda mesmo, vá até a promotoria, toque pra frente, não deixe parado, porque essa pessoa que fez isso, ou uma, ou várias, terão de serem responsabilizadas, sabe por quê? O que não pode é acabar em pizza, porque a maioria das coisas em Valinhos, acabam em pizza, diferente de Montemor, se Valinhos não resolver, vai na promotoria lá de Montemor, porque lá resolve, é, quer que eu falo de novo? Quer que eu falo? Vereadora e o marido dela, de Montemor, que pegava 50% do salário do assessor, tão lá presos, tomando café de canequinha na cadeia, por que ela funciona e aqui não? Vai em Montemor, com esse, com esse, é, a, a, a situação dos guardas, então, e entra no Ministério Público de lá, porque lá eles tem saco ou outro, e vão resolver, se um não resolve, outro resolve, porque a lei, a lei não é pra mim, a lei não é pro Santos, a lei não é pra guarda municipal, a lei é pra todo mundo e tem que ser cumprida de igual, a lei manda-se cumprir, tá escrito na Constituição, pô, apesar que eu vou falar, né, lei é pra quem? Boa noite, parabéns, Dorival Pinto, muito obrigado, Dorival, a lei nem lá em cima, né, nem lá no STF existe a lei correta, porque lá eles inventam a lei na hora, não é isso? Já era pra ter preso, saído aí a prisão do ex-presidente, que roubou, lesou o país, ele tá aí, quer que eu falo mais? Ó, vocês não vão aí se decepcionar, não, aguarde o andar da carruagem, então se a lei começa lá errada, dos magistrados lá em cima, que é a autarquia maior, imagina aqui embaixo, aqui é a farra dos bois, eles fazem o que eles querem, não é isso? Câmara municipal, se é o executivo, tem todos os puxa-sacos do lado dele, o que vai dar errado? Nada, tudo que o executivo fizer, é batata, não é isso? Então, povo, meu povo querido, eu falo isso, não sou candidato, nunca fui candidato a nada, não sou, não tenho pretensão de ser, a única coisa que eu falo mesmo, a única coisa que eu falo mesmo, sabe quem pode mudar isso? É você, meu povo, é você cidadão, é você cidadão, tem eleição agora, esse ano, 2018, depois Copa do Mundo, é eleição, não é isso? presidente, senador e deputado, você pode mudar isso, vota certo, ah, mas a gente acredita, se acredita, se acredita, vota, não caia em sonhos mentirosos, como por exemplo, eu vou, eu não ia, eu começo a falar, eu fico nervoso, gente, João Dória, pré-candidato a governo do Estado, como acreditar num político sem palavra, num político que não sustenta a própria atitude? João Dória entrou para prefeito da capital, fez um termo, eu vou ser prefeito até final do meu mandato, saiu na imprensa, não, minha preocupação é prefeito, não, eu vou até o final, sou contra a reeleição, mas eu vou até o final, eu sou o prefeito, vocês tem coragem de votar para uma pessoa que não tem palavra, que saiu pré-candidato a governo hoje do Estado? Vocês tem Patrícia Silva, Patrícia, fica tranquila, relaxa, fica fria, vamos conversar numa boa, tá bom, querida? Vamos conversar numa boa, você está errada assim em ser mal educada e em escrever palavrão aqui, eu não admito isso, agora se você quiser conversar com educação, expunha, porque é opinião, eu não mando na opinião de ninguém, não estou aqui para falar, ó, sua opinião não é correta, meu, vocês, cada um de vocês internautas é dono da sua própria opinião, mas é o que eu falo, má educação não vai resolver, então Patrícia, se você quiser aqui expor a tua opinião, o jornal, eu estou ao vivo aqui, cada um escreve o que quer, agora, tenha só educação, porque os internautas e nem eu sou obrigado a ler bobagem, tá, aqui quem, se alguém, aqui, se tem alguém que fale para, não sou eu, agora não vem aqui escrever aí, guarda pau, não sei o que, tal, 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 não minha filha, então você vai lá para pé, não sei do que, papel não sei da onde, agora aqui, não, agora se você quiser falar com educação, expõe a sua opinião aí, tá bom, fique à vontade, o jornal é meu, é seu, é de todos, então se você não se respeita, pelo menos respeite os internautas que estão conosco, tá bom, e me respeite também, bom, seguinte, como eu disse, o João Dória, tá aí, eu vou trazer aqui alguns conteúdos, alguns vídeos, porque eu não estou falando aqui sem conhecimento de causa, não, ele falou que não ia ser, aí quando uma repórter da Bandeirantes, do grupo Bandeirantes, perguntou para ele, falou, ô, mas o senhor falou que não ia ser, tal, sabe o que ele teve, a cara de pau de falar, fala, ô, é, eu falei, mas é o seguinte, tem tantas pessoas que vão na igreja, se casam, depois separam, fala que amor, é, o amor é até o final da vida, separam, ó, isso aí é balela, agora você tem coragem de votar numa pessoa que ainda vem com essa conversa de araque, poxa vida, eu coloquei um vídeo aí, com a excelente jornalista minha amiga, que eu respeito, admiro, e aquela tem saco roxo, não tem bolas no saco, porque ela é mulher, mas ela fala, ela é peitura, fala, e o jornalista não tem que ter medo de entrevistar, não pode ofender, mas tem que falar o que ele pensa, Mariana Godoy entrevistou o governador do estado, então, Geraldo Alckmin, que eu conheço também, tive o privilégio de tomar café com ele, bater papo lá na casa do PSDB em São Paulo, ele começou a falar, entrevista, olha, o estado não tem dinheiro, não dá pra pagar, etc e tal, Mariana cortou e falou, meu, peraí, e o impostômetro, o que o estado, o país recolhe de imposto, como não dá pra pagar, é converso pra boi dormir, agora você, internauta, já, já entrou no impostômetro pra ver os números, agora, ó, tá girando, tá girando, como não tem dinheiro, um estado falido, realmente, olha aí, ó, Washington Luiz Sudário, nosso país tá no lixo, nenhum presta, não tem as pessoas competentes, sim, tem sim, eu vou falar uma coisa pra você, internauta, seguinte, até pra você, meu querido Washington Luiz Sudário, o político, por mais pilantra, por mais ladrão, por mais escroto que seja, porque tem um monte, inclusive pertinho do nosso região aqui, por mais escroto que seja, ele, ele não consegue roubar, não consegue fazer coisas ilícitas, se ele não assumir o cargo, pra ele assumir o cargo, ele precisa de voto, ele precisa do meu voto, do seu voto, portanto, Brasil, portanto, aqui, você, cidadão dos municípios em torno, todo mundo que tá me assistindo, vote diferente, quando você fizer a ideia que o seu voto é o maior peso da nação, o Brasil vai começar a andar, olha, é a longo prazo, é a longo prazo, viu, é, Washington Angela, quem? Washington Angela, muito obrigado, boa noite, obrigado, então, o seu voto é muito importante, não caia em sonhos fantasiosos, viu, é, aí agora, deputado, tão mandando verba aí pros municípios, geralmente é deputado, né, do mesmo partido, chega aqui pro vereador, ó, mandou uma verba pra você aí pro seu município, aí emenda aqui, peguei aqui, eu vou mandar dinheiro aí, aí vem o vereador, hipócrita também, safado, pilantra, tira foto com o deputado, ó, esse aqui é o meu deputado, olha, ele mandou dinheiro pra cidade onde eu represento, tá, e aí, ele não fez mais que obrigação, sabe por quê? Porque o vereador tem que mostrar pra sociedade o quanto de dinheiro rola pras emendas lá em Brasília, lá no Congresso, isso o vereador não faz, aí chega o deputado com uma mixariazinha aí da 500 mil, etc e tal, aí os munícipes acham que, olha, o deputado tá fazendo muito, tá nada, ele tá fazendo o interesse dele, sabe por quê? Eu vou explicar como é que é, eu só não sou político, mas eu sei, o deputado chega e fala, olha, o meu amigo político do mesmo partido, vamos fazer o seguinte, vou mandar uma verba aí pra você, se eu não é político, aí você vai pegar, vai angariar votos pra mim aí, fala no meu nome, fala que eu mandei dinheiro, coloca eu na mídia aí, tá bom? Porque aí 2020 é eleição prefeito e vereador, você vai querer se recandidatar, aí você vai contar com o meu apoio, eu vou te apoiar, é tudo um bando de safado, tudo um bando de salafrário, esses são bandidos de colarinho branco que você não merece o seu voto, isso eu falo, e não merece o meu também, certo? É assim que funciona a coisa, então não caia na besteira, olha, mandou uma viatura pra cidade, mandou uma viatura, gente, eu vou falar, as instituições policiais estão falidas, estão falidas, polícia militar não tem viatura, outro dia eu estava andando em vinhedo, até falei pra minha esposa que também é investigadora de polícia, falei, olha aí que sucata, eu vou emprestar o meu carro mais velho que essa viatura, pros polícias fazerem aí rondas e etc e tal, caindo aos pedaços, e eu fiquei sabendo, aí o ano passado até publiquei e tal, governador mandou viaturas, o cara mandou 80 viaturas pra Campinas e região, ô governador, aqui ninguém é tonto não, aqui ninguém é tonto não, ninguém é tonto, a sociedade já está abrindo os olhos, governador, aqui não vem enganar, uma outra coisa, uma outra coisa, que eu vou falar, vocês sabem disso, Paulo Maluf lesou o estado de São Paulo, lesou a capital, preso condenado, o problema é dele, se ele lesou ou não, quem condenou é que paga o pato, agora é o seguinte, condenou tem que ficar preso, agora, vê se ele usava a bengalinha quando ele roubava, é, agora, Paulo Maluf saiu da prisão, vai cumprir, prisão sim, domiciliar, pô, peraí, é brincadeira, né, né, Roger Abdel Maci, pô, peraí, o doutor estuprava as pacientes lá no consultório, chega na cadeia, ô, o coração começa a acelerar, etc e tal, começa a dar uns piripaque, aí chega a justiça, a justiça também é enrolada, hein, pega o Abdel Maci, manda pra casa, vai cumprir prisão domiciliar, depois vem um outro juiz também, não, ele vai voltar pra cadeia, e aí vai e volta, meu, eu quero saber o seguinte, quando ele estuprava as pacientes lá no consultório, ele estava no consultório ou na cadeia? Cadeia é lugar de bandido, cadeia é lugar de marginal, tem que deixar esses caras apodrecerem lá, tá doente? Meu, leva o médico na cadeia, eu mando o cara para o hospital e retorna na grade, agora, pô, peraí, agora aquele coitadinho que roubou um passarinho, roubou um pão na padaria, tá lá e não pode pagar a fiança, Luiz Beane, ô Luiz, eu não tô entendendo o que você tá me dizendo aqui, é, eu não entendo, não tô entendendo, na verdade, é, qual o conteúdo, me escreva de novo, que eu vou ler aqui a tua opinião, tá bom? Gente, eu não tô aqui fazendo política pra ninguém, o voto é de vocês, se vocês acreditam no político, votem, eu só estou dizendo o seguinte, pensem no nosso país, pensem nos nossos jovens, a maioria fora da escola, professores sem estrutura pra trabalhar, isso depende do governo federal, depende do governo estadual e estoura nos municípios, todo mundo fala que não tem dinheiro, não tem dinheiro, mas cadê o dinheiro então, pô? Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Hein? Vamos falar de município, não tem dinheiro, não tem dinheiro, agora, um assessor, um, ganha mil e poucos contos, enquanto um prefeito ganha quase vinte e oito? Peraí, que merda é essa? O prefeito, além de ser prefeito, é cidadão, ponto, concordo, agora, um assessor, um, que dá mais sangue, que o próprio prefeito ganha mil e poucos contos lá pra manter uma família, pra manter uma esposa, e filhos, etc e tal, aluguel, e um prefeito ganhando vinte e seis, vinte e oito mil? Meu, eu não tô dizendo, eu acho que o prefeito merece ganhar sim, ninguém é obrigado a fazer nada de graça pros outros, agora que a sociedade entenda, entenda que aqui, aqui existe uma grande diferença social nos municípios, nos estados e no Brasil. Ó, o Danilo Machado, um abraço à Louveira, um abraço a você, a todos os Louveirenses, realmente nós precisamos fazer um trabalho aí, mas nós vamos fazer com o maior carinho, tá bom? Com o maior carinho, nós vamos fazer um trabalho bem legal aí em Louveira, Louveira é uma cidade rica, que eu gosto, tem pessoas legais, tá bom? E tem muitas aí, muitas reclamações, Louveira que nós vamos checar também. É, Devanir Brito, eu já acho demais, o que você acha demais, Devanir? Exponha aí que nós vamos ler pro pessoal, mas é o que eu digo, ah, você diz o salário do prefeito? Bom, é o seguinte, deixa eu explicar, o que é inadmissível, um governador do estado de São Paulo ganhar X e o prefeito de um município ganhar mais que um governador, já é errado, eu queria ver, eu queria ver se um prefeito ganhasse o valor de um agregado mão de obra e o salário do prefeito fosse pra esse agregado mão de obra, vê se a justiça faz isso, faz nada, faz nada, e o prefeito tem que ganhar sim, tem que ganhar, eu sou a favor, governador, tem que ganhar, trabalha pro povo, cuide e tal, agora é o seguinte, um valor justo, um valor onde não vai lesar os cidadãos e cidadãs, certo? Isso vai demorar pra acontecer, eu falo, vai demorar pra acontecer, vem meus netos, minestres, três netos, etc, e tal, outra geração, e eu não vou ver essa coisa funcionar, falar que Brasil vai ser primeiro mundo, mentira, mentira, o Brasil é rico, gente, o Brasil é rico, muito rico, por isso é que os políticos se matam, gente, quem quer governar, quem quer pegar um município falido, um estado falido, e um Brasil falido, por isso é que eu falo, abre o olho, porque quem quer sentar lá, olha, quem quer sentar lá, será que é pra administrar, pra governar mesmo? Eu tenho lá as minhas dúvidas, é, é, em primeiro lugar, em primeiro lugar, em primeiro lugar, eu vou falar sério, pessoa que quer governar, fala, ó, vou governar, tá aqui, ó, em primeiro lugar, não quero salário, eu quero trabalhar pro povo, agora, você vai acreditar num político que nem o João Dória, político chega e fala, olha, eu quero governar, não quero salário, tá escrito aqui, eu quero governar pro povo, aí vocês votam no político, aí ele ganha, aí chega lá e fala, olha, eu falei, eu escrevi que eu não queria, mas sabe, eu preciso de dinheiro, porque eu preciso me manter, paletou a gravata, sabe, então já vem com a conversinha fiada, já vem com aquela conversa de idiota como o João Dória, eu não vou ser, eu que eu quero ser, prefeito de São Paulo, prefeito de São Paulo, tá aí, pré-candidato a governador, entendeu, então é o que eu falo, cuidado com políticos, hipócritas, mentirosos, bandidos de colarinho branco, então, na verdade é o seguinte, quando, também o candidato, viu, o Danilo, Danilo Machado, ó, na verdade, tem os que querem fazer, que tem responsabilidade sim, tem os que, os mínimos, a minoria são bons, mas não consegue fazer sozinhos, o que tem que se fazer? Chacoalhar o tapete, ó, mandar todo mundo embora dessa leva de bandidos que estão aí, e colocar pessoas novas, agora, não adianta colocar pessoas novas com as leis que estão aí, nosso código penal é de 1941, 1941, pra vocês terem uma ideia, eu sou de 1968, eu não era nem nascido, já tinha o código penal brasileiro, e está da mesma forma, olha só como está defasado, não adianta colocar políticos novos, vontade, com sangue novo, vontade de trabalhar, com as leis que estão aí, da mesma forma, leis que não pune, quem deveria ser punido, é, chega lá, está lá, a lei fala, segunda instância é cadeia, foi jogado em segunda instância, está solto, voando, agora isso é lei, isso é lei, cadê a lei? Pra hierarquia maior, para os magistrados, eu estava assistindo uma reportagem, hoje, agora há pouco aí, na TV Record, uma reportagem interessante, uma moça, uma menor, ela furtou um celular e umas roupas de uma pessoa, não me lembro a cidade agora, mas depois eu vou até filtrar esse conteúdo, que é um conteúdo muito interessante, olha só, uma menina menor de idade, havia furtado um celular na cidade dela, e, e tá, é, eu não me lembro o nome agora, eu, então, depois eu falo, havia, eu vou só contar o, o contexto pra vocês, ela havia furtado o celular em umas roupas, e o que aconteceu? Foi pra casa dela, ficou lá, o cara, o dono do celular que havia, é, que ela havia furtado, ele era sobrinho de um investigador, de polícia, civil, o cara foi lá dentro, pra começar, colocou o revólver na boca da menina, a menina devolveu as coisas, ele pegou a menina e levou até o distrito policial, olha só, chegando lá, a delegada, depois eu vou dar o nome, todos os nomes pra vocês, pode ficar tranquilo, tá? A delegada autuou a menina, a menina estava sem documento, ela não sabia se era maior ou se era menor, mas pela fisionomia se percebe, sim, que ela era menor, a delegada mandou prender, prendeu, prendeu onde? Uma mulher tem que ficar na cadeia feminina? Delegada, mandou prender, mandou pro juiz, a juíza, por infelicidade, uma incompetente, mandou prender a menor na cadeia masculina, com bandidos de alta periculosidade, o que aconteceu? Você acha que ela, você acha que ela cozinhou para os presos? Você acha que ela lavou as roupas para os presos? Não! Ela foi estuprada por vários presos dentro da cela onde ela estava. Investigador de polícia levou pra delegada, delegada, mandou pra cadeia, o carcereiro, colocou na prisão e a juiz autorizou. Bandos de incompetentes, irresponsáveis, alguns estão em cana, os estupradores estão presos, alguns investigadores também estão presos, a juíza, vocês querem saber? A delegada foi afastada, não está exercendo mais, ficou presa, tem uns investigadores presos, o primeiro colocou a revólver na boca da menina lá, está preso, está na cana. Agora você quer saber a juíza? A juíza, ela foi afastada do cargo, a magistrada foi afastada, só que ela retomou as atividades e ela ganha 33 mil reais por mês, uma incompetente, uma irresponsável, cidadã, que deveria ficar presa na cela dos bandidos, onde, por ordem dela, que é a lei maior, mandou colocar uma menor. Agora, agora que justiça que nós temos? Ela foi afastada, continuou recebendo e voltou já a trabalhar e continua aí 33 mil reais. Então, o Brasil, o nosso Brasil, gente, está uma pouca vergonha. Quem sofre somos nós, aqui embaixo. É realmente, ô Aston Luiz, é, essa magistrada é isso aí que você está falando mesmo, não discordo não. Agora, cadê a corte maior? Meu, é cana, é cana. Porque você só vai sentir a dor de uma mordida? Quando você levar a mordida, enquanto você estiver mordendo, você não vai sentir dor, vai sentir prazer. Quando você levar uma mordida, aí você vai falar, pô, peraí, eu mordi tanto, mas eu nunca fui mordido, eu não sabia que doía tanto assim. Assim é a vida, assim são as leis, leis frouxas, país, país de governantes frouxos. Essa é a minha opinião, e aqui eu falo como cidadão, eu posso expor a minha opinião, sim, não como jornalista, eu estou dizendo agora como cidadão. Então, é como eu falo, não adianta chegar sangue novo, chegar sangue novo pra governar o nosso país. governantes novos, importantíssimo demais. Porque o governante novo, uma, que se ele quiser roubar, ele não sabe, se ele quiser extorquir, ele não sabe, os que estão aí já são professores, diretores, já tem até faculdade, né? Agora, se entrar os novos, e não mudar as leis, os novos, infelizmente, não vão fazer absolutamente nada. Edivânio Silva, infelizmente o Brasil não tem lei, se tivesse, o mundo não tava assim, mas é verdade, é verdade mesmo, mas, lógico que não, eu falei, acabei de dizer, nosso código penal é de 1941, uma lástima, uma vergonha pro país. E um país tão rico, gente. Olha, um país onde já se lesaram muitas riquezas, já foram embora. Isso desde o tempo do império, desde o tempo, enfim, que o Brasil foi colonizado. Lesaram os índios. É, os portugueses vieram aqui, é, os bandeirantes, os anhangueras. Pô, quantos índios massacrados, quantas tribos. Olha, é lamentável, isso me enche de tristeza, numa data tão assim, uma data santa hoje, eu, ouvindo falar dessas coisas negativas, isso me corta o coração, mas é a realidade, é a verdade. Portanto, olha, eu volto a frisar aqui, eleições 2018, vote consciente, vote consciente. O que é? Se o conselho fosse bom, não se dava, venderia. Fica na tua casa descansando, com a esposa, não vai pra ONU a votar se você não acredita. Paga R$ 7,50 no outro dia, no cartório eleitoral. Aí você não vai levar a culpa de ser conivente com esse país que está afundado. Com esse país rico, que é rico, rico em ouro, rico em pedras preciosas, rico em belezas, em instâncias, ricos em lugares maravilhosos. Um país que tem jeito, um Brasil que não morreu, está apenas fora dos trilhos. Portanto, cidadão e cidadão, o seu voto é muito importante. Não caia em sonhos mentirosos, não caia em sonhos fantasiosos, tá bom? Esse é o meu recado de hoje. Eu quero agradecer a todos vocês e dizer que estou muito feliz por vocês estarem comigo, acompanhando todos os conteúdos do jornal Quick News, porque aqui o beiço do quiabo tem sabor da berinjela. Antes de me despedir, eu peço a você que, se puder, se inscreva no nosso canal no YouTube, Jornal Quick News, tudo junto. Vai lá e se inscreva no nosso canal e clique no sininho para receber todos os nossos conteúdos. Fiquem com Deus, uma Páscoa maravilhosa e até a próxima. Tchau!